Chegando na caçada, é igualizado. Lavora de milho, eu acho. É aqui, né? Ali embaixo a esfera. Olha os dois sorrinhos, filhotão, deixa eu pegar minha mochila, esse corgo ali, que eu me relembro, eles desceram ali e cortaram de cima do pé do pivô lá, e se for, bem ali naquela lona branca, que saem os porcos, ele diz, olha. Mas, será que os porcos estão nesse lado aqui, mais para cada lavora, ou estão naquele lado de lá? Tá vindo os porcos, Misael. Tá vindo os porcos, Misael. Tá vindo. Tá vindo. Tá vindo. Tô. 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 Tchau. 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 Pega lá, milson! Ataca lá embaixo, milson. Eu que está indo a ti! Tchau. É uma porcada grande, gurizada. Tem uns 8 dessa. Acho que não pegou. Atirei do ECG, mas estava uns 50 metros de mim. Atirei do ECG. Atirei do ECG. Atirei do ECG. Eles estão cercados aqui Tinha que vir mais um nessa ponta aqui Pra cercar, pra não sair do milho Vocês aí, vou agarrar ele Ah, coberto, derrubei um, rapaz Um cachaçinho, rapaz Um cachaçinho Olha aí, gurizada Primeiro porco do palmitinho, cachaçinho Na bala Atirei no vulto Calibre 20 Desencantei, gurizada Aí Cachaçinho morta a bala Esse aqui já era mais criado Tu vê diferente, ó Olha a orelha Esse aqui é maior, ó Esse aqui é mais cachaçado a porco Alçado, ó Esse aqui já é mais avaliu o tamanho da orelha, ó Deu boa Deu dois Fazinho um monte E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí